Bem-vindo à sua ala, garota pobre! Uau, que chique! A garota pobre tá sujando a cama chique com os pés sujos! Oh, não! Desça aí imediatamente e essa cama não é sua! Quê? Essa cama não é sua! Você é pobre! Então aquela é a sua cama! E aquele é o seu médico pobre! Caramba, essas crianças! Eu vou refazer a cama do garoto rico com lençóis dourados! Um tapete vermelho? Uau, é o garoto rico! E ele tem um médico bem rico também! Médico rico versus médico pobre! Quem você acha que é o melhor? É hora dos doces! Eu não vou tomar esse comprimido gigante! Está comendo Skittles? Eu tenho uma ideia doce! Vou jogar esse comprimido no meio desses doces! Olha, eu trouxe uma máquina de pegar doces pra você! Uau, isso é tão legal! Eu quero pegar um monte de doces! Peguei um! Isso! Vem pro papai! Uau! Esse doce é enorme! Hum! Hum! Eu nem precisei suar! Eu não quero tomar o remédio! Tira isso de parte de mim! Você vai tomar esse remédio, se não... Um martelo! Eu vou transformar isso em pó! Hã? Eu não quero! Vou transferir o comprimido em pó pra uma tigela! Depois vou adicionar sementes de chia! Agora coloco um pouco d'água! Ei, esse saco de sangue ainda é útil! Vou adicionar uma gota de sangue na mistura e começar a mexer! Beleza! Beleza! Tá pronto! Eu fiz um slime doce pra você! Vai, experimenta! Uau! Isso tem sabor de morango! Vai! Tá bom! Que delícia! Viu? Peguei ela! Tanto faz! Essas abelhas estão louquinhas pelo xarope de mel! Ai, não! Ele tá prestes a morder um waffle com sabor de abelha! Hã? Aaaaaah! Tá parecendo um hamster! Ah, não! Uma abelha pousou em mim também! Foi pecado! Eu tô aqui! Tô aqui! Peraí! Ah, eu tenho que queimar o ferrão! Hã? Preparada? Tá na hora de pôr fogo! Ai, isso arde! Olha só como o fogo acaba com tudo! Ainda bem que eu trouxe um mini extintor de incêndio! Hum, vou borrifar um pouquinho aqui! Ufa! Eu sou demais! Eu fui picada na língua pela uma abelha! Isso precisa de um alerta vermelho! Ótimo! O pacote foi ativado! Vamos abri-lo! Essa bomba vai consertar tudo! Está retirando o ferrão e o veneno! Uau! Você é o melhor, doutor! O Hulk é meu! Não! É meu! Eita, acho que o Hulk não vai aguentar! Ai! Ai! Os dois se machucaram ao cair! Meu paciente está machucado? Sente-se e mostre-me o braço! Vamos fazer um raio-x! Ah! Você quebrou o osso! Isso é bem sério! Aquela é a manopla do infinito do Thanos? Tenho uma ideia excelente! Um minuto! Sim! Traga aqui! Seu pedido chegou! Ótimo! Obrigado! Qual será a surpresa? Tcharam! É a manopla do infinito do Thanos! Quando você usar isso, será o garoto mais poderoso do mundo! Uau! Isso é muito legal! Não se esqueça da tipóia de ouro pra segurar o braço, hein? Agora sim! Vamos olhar a garganta! Abre a boca! Mas é o meu braço que tá doendo! Bom, então... Aham! Vamos usar isso pra segurar o braço! Quê? Vamos tentar! Opa! Deve ter outro jeito! Que bom que ele finalmente tá se livrando daquelas meias velhas! Eu vou usar as minhas meias velhas pra segurar os pedaços! Que fedor! Bom, você vai ter que aguentar! O dia mais temido! Tomar a vacina! É a vez de vocês, crianças! E quem é o próximo a tomar a vacina? Fica longe deles! Sai daqui! Eu tenho seringas mais bonitas! Todas com sabor de fruta! Legal! Eu vou tomar uma dessas! Quer provar a vacina com sabor de fanta? Hum! Que doce! Quero mais! Agora que ele tá distraído! É hora da vacina de verdade! Disfarcei de tubarão pra não assustar muito! Moleza! É assim que se trata uma criança! Pensa! Pensa! Aham! O que é aquilo ali? Aham! O quê? Ótimo! Ela tá distraída! É a minha chance! Continua olhando pra lá, hein! Eu vou só botar o curativo e... Pronto! Quê? Como isso aconteceu? Fácil! Você tem um médico muito da hora! Olha só! Eu consigo pegar o Lego com a boca! Ah! Que legal! Eu quero tentar! Ai! Acho que ficou preso no meu nariz! Ah! Ai! Essa não! Eu engolhi o Lego! Emergência! Qual a emergência? Caramba! Você engoliu um Lego? Nada que uma bomba não possa resolver! Isso vai bombear o Lego pra fora! Consegui! Cruzes! Isso é um perigo de asfixia! Em vez disso, vamos usar tapetes com letras! Uou! Eu quero brincar! A última! Vou consertar o telhado! Tá quase pronto! Uau! A minha própria casa de letras! Tá bom! Eu vou tentar puxar o Lego com a pinça! Ui! Que nojento! Tá cheio de meleco! Ui! Sabe de uma coisa? Isso pode ser útil! Pegue um Lego Puppet! Agora preencha o molde com chocolates coloridos! Deixe endurecer! E... Voa lá! Tire do molde! Agora temos Lego comestível! Eu fiz um lanchinho de Lego pra você! Uau! Eu quero tentar construir uma torre primeiro! Por que você não prova? Hum! Amei! A minha solução é a melhor! Que coceira! Vamos olhar mais de perto! Sua cabeça tá infestada de piolho! Me dá aqui essa lupa! Ei! Meu paciente também tá com coceira! A cabeça dele tá infestada de piolho! Eu sei a solução pra isso! Volto já! Voltei todo equipadinho! Uau! Relaxa! Eu sou o médico! Preparei um banho pra você! Vou te colocar nessa piscina inflável! Tá bom! Vamos começar com o shampoo anti-piolhos! Preciso colocar bastante pra garantir que afoguemos todos eles! É muito! O shampoo entrou no meu olho! Ops! Sem problemas! Também tenho um aparelho pra isso! Essa viseira vai evitar que o shampoo entre nos seus olhos! Mais uma coisa! Um chuveirinho de patinho! Enquanto o patinho dirige o barco, eu vou te enxaguar! Viu? Meus aparelhos estão funcionando muito bem! Tudo pronto! Nossa! A minha cabeça não tá mais coçando! Bom, eu preciso cobrir aqui a cabeça pra esses bichinhos não chegarem em mim! E eu vou usar essa tampa de panela pra proteger o rosto! Tá bom! Eu tô equipado! Deixa eu ver seu cabelo! Ai! Tem muitos! Eu não consigo respirar com isso! Vou precisar raspar seu cabelo! Quê? Sem cabelo! Sem piolhos! Ah! Meu cabelo! Quase terminando! Não tô vendo nenhum biolho! Ah! Meu cabelo! Pelo menos resolvemos o problema! O menino rico e a menina pobre estão com dor de ouvido! Que bom que os médicos pobre e rico estão aqui! Deixa eu examinar você! Uma aranha! Tá vivendo no seu ouvido! Me dá aqui esse tubo! Ei! Cadê meu brinquedo? Voltei! Vou usar esse tubo pra expelir uma bola enorme de cera do seu ouvido! Ega! Quanta cera de ouvido! Agora finalmente eu consigo ouvir! Eu disse que ia funcionar! Eu tô olhando dentro dos seus ouvidos agora usando uma câmera! Uau! Você tem muitos diamantes lá dentro! Tá na hora de extraí-los! É como um tesouro dentro do seu ouvido! Eu tô procurando cera de ouvido... Aqui está! Hora de ficar rico! Vou coletar todos esses diamantes! Hahaha! A cera de ouvido veio com tanto tesouro! Mas é bem nojento! Me sinto muito melhor! Pode ficar com os diamantes! Eu tô rico! Eu tô achando que o Papai Noel não vai dar presente pra essas crianças levadas! Ops! As línguas congelaram e grudaram no poste! Elas precisam de médicos! É o médico pobre! E o médico rico! Vou usar esse mini ventilador pra soprar calor na sua língua! Hmm... Mamão com açúcar! Valeu, doutor! Seu pagamento! Que belo dia pra ser rico! Eu vou precisar de água quente pra soltá-la! Aham! Um copo de chá! Aqui! Eu vou despejar na sua língua! Vai doer! Ah! Tô muito quente! Ai! Quente, 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 quente! Pelo menos saiu! Olha só os meus truques de skate! Os meus truques são melhores! Cuidado! Eu vou cair! Ah! Ops! Acidente de skate! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Que vergonha! Eu acho que eu perdi um dente! Eu tenho uma ideia! Vou usar cola pra colocar o seu dente de volta! Só um segundinho... Pronto! Como se sente? Meu dente tá torto! Ups! Acho que eu deveria ter usado super cola! Você perdeu um dente? Espera! Vou chamar alguém! Ei! Ei! Quem são vocês? O homem de preto foi buscar os dentes de ouro dele! Valeu! Agora vamos devolver esse sorriso com o gato! Vamos experimentar isso! Por que você não dá o sorriso? Isso combina com alguém rico como eu! Eles estão com alergia no rosto? Entendi o que tá acontecendo! Eles precisam de um antisséptico! Vou aplicar em todas as alergias! Uau! Meu rosto não tá mais coçando! E eu? Você tá tentando ser como o incrível Hulk, hein? Doutor, me ajuda! Ei! Que? Eu tô com alergia! Ah, tive uma ideia! Vamos transformar esse repolho numa máscara facial! Não! Você desperdiçou a comida! O que o médico tá fazendo agora? Com vocês, o perfurador de formas! Vou usar isso pra fazer formas pequenas e divertidas com o repolho! Beleza! Estão prontas? Vou aplicar a forma sobre cada alergia! Uau! Meu rosto tá bonito! Melhor do que parecer o Hulk, né? Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a mole! Hum, qual eu uso? Aham! A seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Ah! Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera... Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah! Deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah! Ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida! Isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso! Deixa eu ver! Ah! 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 Precisamos de um band-aid! Ah! Já sei! Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui! Ah! Peguei! Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra! Pronto! A mordida tá coberta! Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela! Sai pra lá! Ei! Agora uma solução adequada! O bombeador! Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar! Vou finalizar com um lindo band-aid da Hello Kitty! Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor! Você foi tão corajosa! Deixa eu tirar isso! Ah! Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de Lego! Ah! A mole acabou de engolir um Lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Ah, não! Cospe! Cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de Lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora o chocolate Lego tá pronto! Uau! Todos parecem Legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum! É o melhor chocolate Lego de todos! É bom, né? Ei! Tira sua mão daí! Médico bobo! O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! É hora de dormir! Ou a hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai, como eu convenço ela! Ai, esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tá! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cárie no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Eu quero comer algumas batatinhas! Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez! Hum, que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau! Eu também gosto de batatinhas! Não! Solta essas batatas sujas! Elas estão nojentas! Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes! Que tipo de médico você é? Ei, é inofensivo! Viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo! Aqui! Toma esse sabonete! Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro! Não quero! O que eu faço? Espera aí! Um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão! Agora coloque sobre o rosto e sofre! Eu tô soprando folhas! Uau! Isso é bem divertido! Você pode aproveitar e lavar as mãos também! Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas! Bom trabalho, Molly! Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uau! Isso é um batom! Quero provar! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum, já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! Nham! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Uma espinha? Alguém vai ter uma manhã ruim! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok! Agora a gente espera! Preparada? O seu mal! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Ah, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! 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 Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinho de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok, esse truque vai funcionar! Aqui, Molly, coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Vamos ver os resultados! Cuidado! Uau! Ai! O que foi isso? Uma poça de slime! Ah! Uau! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime! Eu tô com resfriado! Precisamos fazer alguma coisa! Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais! Mas eu não consigo respirar! Essa não é uma boa solução! Tudo bem! Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai! Tenta puxar um... Foi fácil! Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel! Prontinho! Bom trabalho! Tanto faz! Eu vou sair antes que eu tenha que limpar! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! Quê? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Uau! Isso é slime? Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Uh! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Gosto mais deste do que do outro! Ela tá com medo de novo! Ei! Isso é uma poça d'água? Quê? Lágrimas! Parece que a mamãe pernas longas tá numa situação complicada! Me ajuda a desembarassar os meus braços! Sem barulho no meu hospital! Ok! Eu vou fechar a boca! Agora, para o procedimento! Quê? Precisamos de tesouras de jardim! Não, 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 não! Não corte os meus braços! Boba! Eu vou usar o pé de cabra do outro lado! Pra que isso? Olha isso! Eu vou usar o pé de cabra pra cutucar e desembarassar os seus braços! Isso é mais difícil do que eu pensava! Vou precisar de uma mãozinha! O que essa mão tá fazendo? Relaxa! Ele tá ajudando você a se soltar! Agora vai ser mais fácil puxar os braços! Não, não! Você me consertou! Meus braços estão livres! Quanto eu te devo? Duzentos reais! Mas eu só tenho um real! Bem, deixa eu cortar o seu braço como pagamento, então! Não! Desculpa! Aqui, aqui, duzentos reais! Boa tentativa! Pode ir agora! O remédio está aqui! Hã? Aquele ali é o... Desculpa! Desculpa! Eu não vi! Meu Deus! Só me dê uma mão e eu vou mostrar o caminho! Já chegamos! Deite-se na cama! Pronto! Mãozinha! Me passe o alicate! Oh-oh! Pra que serve o alicate? É hora de arrancar alguns dentes de piranha! Vou arrancá-los um por um! Fácil! Tem outro! Esse aqui é bem pontudo! Faltam mais alguns dentes! E o último! Tirei todos os dentes! Guarde-os como tesouro, mãozinha! Tão pesa... Tudo bem! Vamos tirar a piranha! Oh! Você me salvou! Nossa! Minha cabeça tá cheia de gosma e marcas de mordida! Vou precisar de um banho! Uau! Eu tenho algumas moedas de ouro pra você! Legal! Moedas de ouro! Que generoso! Ah! Tadinha da piranha sem os dentes! A pobre Barbie tá na guilhotina! Hã? De onde veio essa neblina? Um morcego? Eu sabia! Drácula! Me mostre o seu rosto! Já sou tímido, mas tudo bem! Tengo pressas enormes! Uuuh! Meu Deus! Deixe as pequenas, por favor! Vamos ver... A guilhotina... Hum... Já sei! Eu encontrei a solução pra você! Basta colocar suas presas aqui e eu vou cortá-las! Tenho certeza de que não vai doer! Isso parece assustador! Talvez eu consiga uma segunda opinião! Oh! Tudo bem! Vou fazer isso! Que medo! Não se preocupe! Prontinho! Peguei! Hã? Ainda estão grandes! Ah! Ok! Vamos trabalhar! Mas o que é isso? Vou arrancar o resto dessas presas teimosas! Olhe e verá! Pronto! Minhas grandes pressas se foram! Mas agora não tenho nenhuma pressa! Tenha paciência, tá bom? Eu tenho uma coleção de presas aqui! É só escolher! Tenho uma variedade! Hum... Que tal... Aquela ali? Ok! São presas de arco-íris! Experimente! Ok! Como estou? Eu me sinto brilhante! Obrigada, doutora! Fui! Ahem... Ops! Esqueci de pagar! Moedas medievais? O que eu faço com isso? Que aranha fofinha! Ah! O verdadeiro homem-aranha! Doutora, me ajuda! Uma cobra me mordeu! Interessante! Você está ficando verde e o seu logotipo se transformou em uma cobra! Isso parece uma doença bem grave! Eu estou me transformando em um homem-cobra! Calma! Eu vou arrancar a cobra de você! Você só precisa ser muito gentil ao pegá-la! Tá vendo? Ufa! Você salvou a minha vida! Esse vai ser o meu animal de estimação! Bem-vindo ao lar! E a picada da cobra? Deixa eu ver... Parece que a cobra deixou as presas em você! Já sei o que fazer! Uma bomba dupla! Elas tiram as presas... Assim! Claro! Uma picada de aranha o transformará novamente no homem-aranha! Uau! Tá funcionando! Eu sou o homem-aranha de novo! Yeah! Agora pague! Eita! Até mais, doutora! Você me deve dinheiro, seu inseto! Tenho que ter cuidado! Socorro! É o Ken e a Barbie! A Barbie tá prestes a dar a luz! Hã? Entendi! A bolsa dela estourou! Ela está em trabalho de parto! Vamos tirar esse bebê daí! Vamos, Barbie! Relaxe nessa cama! Vou cobrir suas pernas com um cobertor! Ouch! Ah! Você tá agarrando muito a minha mão! Meus dedos! Eu acho que você quebrou meus ossos! Vamos verificar a situação do bebê! Sim! Ela tá pronta pra sair! É hora de empurrar, mamãe! Não! Não! Eu não tô pronta! Eu disse pra empurrar! Ou você empurra direito, ou eu tiro o bebê com isso! Não, não! Por favor! Eu vou ajudá-la a se acalmar! Uma mão andando! Foi na base do grito que a Barbie empurrou o bebê pra fora! Nosso bebê! Você tem uma menininha saudável! Ah, ela é linda igual eu! Ai, não! Ariel ficou com um anzol preso na língua! Deixa eu olhar mais de perto! Um anzol de pesca? Parece que ainda está preso a uma vara de pescar! Vou descobrir de onde vem! Aham! Puxor! Seu mau pescador! Olha só o que você pegou! Você pegou uma sereia! Eu peguei uma sereia! Espera! Uau! Nossa! Parece que ele foi fisgado pelo inseto do amor! Eu não quero beijar um homem! Por que você não beija um peixe fedorento? Que cheiro horrível! Que nojento! Você pode me ajudar agora? Hora de cortar a linha! Pronto! Vai, pescador! Agora pra língua da Ariel! Vou simplesmente cortar o anzol! E então é só puxar devagar o gancho restante! Fácil, fácil! Você conseguiu! Ainda tem um buraco na minha língua! Já sei o que fazer! Como já existe um buraco na sua língua, você pode colocar um piercing! Legal, né? É tão pesado! Mas eu amei! Basta bagunçar um pouco o meu cabelo e eu sou uma sereia rockstar! Leva todas as minhas pérolas e conchas! Eu só quero rock and roll! Olá! Tem alguém aí? Hã? Uma pequena sereia? Parece que você tá bem doente! Sente-se! Mãozinha! Dê a ela alguns lenços primeiro! Eu não consigo parar de espirrar! Obrigada pelo lenço! É catarro que não acaba mais! Ah, que nojo! Você espalhou catarro por todo o meu consultório! Eca! Tá tudo em cima de mim também! Ah, que nojo! Já chega! Esse é um código vermelho! Vamos nos livrar de todo esse ranho com um soprador de folhas! Ah, tô afetando tanto! Socorro! Prontinho! Ufa! Fatinha! Eu ainda tô doente! Ah, ok! Esqueci de te dar o spray medicinal! Abra a boca! Não, mas eu gosto disso! Eu conheço um truque! Você quer um spray de doce? Quero! Quero que você feche os olhos! Pronto? Ok! Vou borrifar o remédio em vez do doce e ela não vai saber de nada! Hahaha! Que delícia! Eu me sinto melhor agora! Obrigada, doutora! Sobrou um ranho aqui! Eca! Doutora! Sou eu, a Ariel! O que foi? Eu preciso da sua ajuda! Tô ouvindo! Isso é tão constrangedor! Olha, eu tô com espinhas no bumbum! Não ri, não ri, não ri! Você pode fazer alguma coisa? Certamente! Vamos lá! O que nós vamos fazer? Você vai ver! Espera! Eu trouxe meu tridente! Deite-se de bruxos! Ok! E agora? Nós vamos fazer uso do seu tridente! E quanto a isso? Óculos de segurança colocados! Vou estourar as suas espinhas com o tridente! Você tá falando sério? Não vai doer! Oh-oh! Parece que vamos ver muita sujeira! Vou precisar de um banho depois disso! Suas espinhas são grandes e cheias de pus! Acho que essa foi a última! Ufa! Eu me sinto bem melhor agora! Estou feliz! Esse foi o sacrifício que tive que fazer! Vou borrifar um spray antisséptico pra prevenir infecções! E remendar com um band-aid! Uau! Eu consigo me sentar de novo! O pagamento! Aqui você pode levar o meu grampo de cabelo feito de pérola! Mas é muito valioso! Eu não uso grampos de cabelo! Eca! Tudo bem! Talvez eu possa vender no mercado livre! Hora de voltar ao trabalho! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma! É a Molly sofrendo de um resfriado! Deixa eu limpar esse catarro pra você! Credo! Não se preocupa! Eu trouxe xarope pra tosse! Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! Quê? Hora do lanche! Não posso esperar pra experimentar esses sprays de doce! Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio! Então tchau! Um spray de doces! Hum! Parece um tesouro pra mim! Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro! Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse! Lá vai! Hum! Que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor! Hum! Meu pirulito precisa de algo a mais! Eu amo esses doces! Não posso esperar pra dar uma mordida! Ai não! O dente da mole tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade! Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da mole também é arrancado! Mas isso aí não fazia parte do plano! O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala! Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Hã? É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Vem aqui! Mangas pra cima! Ah! Isso dói! Próximo! Ah! Próximo! Ah! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô comendo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Ah! Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Ah! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Lascas de um banco? Cuidado! Ah! Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu a tenho, médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Ah! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Bééé! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Aiá! Você não pode comer... Massinha! Chega disso! Você estragou o túnel! Como pode? Ai, agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Hum! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Ah! Concentre-se! Uuuh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! Eca! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então, qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, pra limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora, você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Uau! Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uuuu! Oh! Paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembocha! Vai! E lá vão os caroços das cerejas! Uau! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Ah! Ah, tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Uau! Obrigada, amor! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Ah! Como ousa machucar a minha filha? Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso tá quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar... A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uou! Eu tenho poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! O que foi? Molly? Deixa eu ver! Espinhas? Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ups! Desculpa! Já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus! Eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa tá tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum, que delícia! Essas cenouras estão crocantes! Molly? O que você tá comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria! Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor, você pode ensinar a minha filha a ser saudável? Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor tá planejando? Olha esse Pikachu! Ele tá doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo pra descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar pra extração! Vamos ver! Pizza! Hum! Fritas! Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis... Água... E uma maçã! Um gesso pra costurar... E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, Super Garota! Êêê! Tchau!